Expresso GovCast RJ Está começando mais um GovCast RJ Expresso. Eu sou André Luiz Costa e hoje vamos falar do aplicativo RJ Digital, que foi lançado pelo GovRJ. Ele tem mais de 2.500 serviços para o cidadão e funciona utilizando uma inteligência artificial. O app está disponível para Android e iOS. O RJ Digital permite acesso a serviços em diversas áreas, como educação, saúde, segurança pública, entre outros. O governador Cláudio Castro falou sobre o lançamento. Vamos ouvir. Isso é muito bacana pela possibilidade que a gente tem de facilitar a vida do cidadão, que a pessoa não precise ir no governo, mas que o governo esteja perto dela. A ideia é poder modernizar cada dia mais para a gente ter um Estado mais amplo e mais acessível às pessoas. E agora vamos falar dos serviços. No RJ Digital você pode ter acesso ao registro de ocorrência online da Polícia Civil, fazer reclamações no Procon, solicitar seguro desemprego, abrir empresas pela Junta Comercial do Estado, solicitar segunda via da carteira de identidade com o Detran, consultar exames no Rio Imagem, entre outras funcionalidades. E os alunos da rede estadual ainda podem ver o boletim online pelo aplicativo. E a plataforma RJ Digital utiliza as mais modernas tecnologias. Entre elas está um assistente virtual disponível por meio de inteligência artificial generativa, que possibilita consultas por meio de WhatsApp. Outra inovação é o reconhecimento facial, que verifica a identidade do cidadão, garantindo mais segurança ao usuário. O programa conta também com a área logada Meu RJ, que permite uma experiência personalizada para o cidadão e automatiza o preenchimento de formulários, reduzindo o tempo de processo, permitindo atualizações de dados pelo usuário. Ele também permite escanear documentos e preencher campos de formulários automaticamente, acelerando o processo em até 90%. Além disso, o app está preparado para se adaptar ao idioma do dispositivo do usuário. Atualmente, já estão disponíveis o inglês e o espanhol. E esse foi mais um Expresso GovCast RJ. Só lembrando, o RJ Digital está disponível para Android e iOS. Já baixou o seu? É gratuito. Semana que vem tem mais GovCast. Expresso GovCast RJ.